Galera, já estamos em 2020, vamos mandar a real. Se alguém vira e fala que o YouTube tá de boas e que não precisa de concorrente, essa pessoa tá mentindo, né? A plataforma tá cada vez mais com mais problemas, questão de direitos autorais, questão de monetização, questão de liberdade do criador de conteúdo. E assim, não dá. Tá complicado, tá difícil. E a gente precisa de concorrência, a gente precisa de novas plataformas, novos serviços, novos websites. Precisamos acabar com o monopólio do YouTube, pro YouTube, de fato, melhorar, né? Pra ele atender as necessidades dos criadores de conteúdo. Mas, não desse jeito que tá acontecendo. Porque, galera, aqui eu falo com vocês, eu lá na Central, e hoje, eu acho, vamos passar pra vocês uma notícia bizarra. Por quê? Estamos com uma nova plataforma crescendo aí, uma plataforma que começou a bombar recentemente, que a CosTV promete bater de frente com o YouTube, pelo menos eles prometem. E, cara, o que que tá acontecendo? Alguém roubou a Central e tá postando vídeos da Central num canal fake da Central, lá nessa nova plataforma, e ganhando dinheiro em cima da gente. Os caras tão roubando a Central, vai. Que porra é essa, velho? Né, a cara de pau é absurda, né? E o mais engraçado disso tudo é que, além do cara criar o canal com o nosso nome, criar o canal com a nossa identidade, é o mesmo logo, e ainda postar os vídeos que a gente faz aqui no YouTube, ele ainda vai nos comentários e ainda fala com a cara de pau de que ele é a gente. É isso. Eu sou o oficial, tem gente aqui, nesta plataforma da CosTV, que está tentando copiar eu que sou o oficial. Mano, é a cara de pau, mano. É a melhor coisa, é o fake falando que existem outros fakes, mas que ele é original. Tá bom. Ah, não, mano, é brincadeira. Ô, vocês vão entender, essa história é bizarra. E é até bom pra gente já falar dessa nova plataforma CosTV que a galera já estava pedindo há um tempo, né? Mas, vamos entender essa situação por completo. Antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho. Pra não perder nada. Gostaria de agradecer a todos vocês que fizeram a gente bater meio milhão, né? Nesse início de ano. Foi um ano maravilhoso. 2020 vai ser melhor ainda, né, cara? Vai. E também te agradecer, White, por me cobrir, né, galera? Eu tive uns 15 dias de férias. Passei aqui por São Paulo com os amigos. A galera do Rio veio me visitar. Foi uma loucura aqui, né? E agora finalmente estou voltando. Então, muito obrigado, White, por me cobrir, né? Por essas pequenas férias que eu tive. E muito obrigado a vocês, galera da Central, do Twitter, que também apoiou, né? Ficou mantendo aí o contato desde sempre. Muito obrigado aí por se manterem com a Central, beleza? De qualquer maneira, vamos entender essa história, né? Pra início de conversa, como eu falei, temos uma nova plataforma que está chegando aí. Acho que desde o final de 2019, a galera já estava falando um pouco dessa plataforma. e agora está chegando, né, num boomzinho, que é a COS TV. A COS TV é uma plataforma que funciona como o YouTube, é, tipo, basicamente idêntico o layout, né? É bem parecido. Plataforma de vídeo, você vai lá, dá o seu like, tem visualizações, tem os canais, tem comentários. Tudo a mesma coisa, é idêntico. A grande diferença da COS TV é a sua proposta. A proposta da COS TV é que você vai assistir vídeos e ganhar dinheiro com isso. Olha só que bizarro. Você assiste um vídeo e eles te pagam para você assistir um vídeo, White. Tipo, não é uma plataforma onde o criador apenas ganha, né? Tipo, aqui no YouTube, eu e o Lion, a gente posta o vídeo, vocês assistem, né? E a forma do YouTube pagar a gente é o quê? É a questão do anúncio, né? O nosso vídeo vai rodar um anúncio, o YouTube vai ganhar, a gente sabe que o YouTube ganha uma porcentagem, né? Acho que é 30%, a gente fica com 70%. Então, o YouTube ganha em cima da gente e a gente está utilizando, basicamente, a plataforma do Google, já que os servidores são deles e tudo é deles, né? Basicamente. E o criador, ele está recebendo o quê? Nada. Recebe o conteúdo de graça só, né? Recebe o conteúdo, se você quiser... Na verdade, de graça, entre aspas, porque o público está assistindo anúncios, né? Ou pagando o YouTube Premium onde você não tem mais anúncios. Mas, sim, você está pagando para ver esse conteúdo que, teoricamente, é de graça, né? E a diferença é que aqui nessa plataforma você vai, tipo, ganhar dinheiro por assistir. Você não é o criador. Você, tipo, chegou num vídeo, por exemplo, da Central. Se a gente estivesse nessa plataforma, né? Que, no caso, a gente está, mas não é a gente. E você comenta no vídeo. Você ganhou alguns... Não é nem centavos, né? É menos de centavos, né? Para comentar. Você deu like e você também ganhou dinheiro. Você assistiu o vídeo e você ganhou dinheiro. Então, tipo... Mano, a maior pergunta aqui é da onde está saindo esse dinheiro lá? Quem está pagando isso, velho? Da onde está saindo isso, velho? Exato. Porque, assim, no YouTube, é claro. É do anúncio? Você ganha dinheiro de anúncio, eu ganho uma parte da grana do anúncio e acabou. Acabou. Agora, nessa costa de ver, eu não sei de onde está vindo esse dinheiro. Entendeu? Está todo mundo falando da gozada. Está todo mundo falando vou ganhar dinheiro assistindo e comentando. Tá, mas de onde está vindo esse dinheiro? É isso que eu estou curioso, entendeu? É isso que não entra na minha cabeça. Tipo assim, a gente não duvida da plataforma nem nada. Até porque a gente acha que o YouTube tem que ter uma concorrente mesmo. E a gente espera que a plataforma cresça e seja mesmo uma concorrente. Mas o que está faltando, eu acho que é transparência e mostrar de uma forma mais didática como que funciona. Tipo, eu queria ter uma informação tipo assim, ó. Galera, o dinheiro de vocês vem daqui porque vocês fizeram isso. É só isso que eu queria saber. Da onde está saindo esse dinheiro? O que eu fiz para ganhar esse dinheiro, né? Parece que é tipo... Está caindo do céu, então, a grana, entende? Porque a promessa deles é que eles te pagam em moeda digital, né? E você saca esse dinheiro numa bolsa de valores de Bitcoin. Então assim, é uma coisa de louco. Eu não boto confiança nisso, entendeu? E assim, a proposta é legal, mas por hora eu não confio. É que é uma coisa que a gente não conhece direito lá. É uma coisa que... Quando a coisa é desconhecida, a gente duvida. A gente não está, tipo, na nossa mão. A gente não entende como funciona, né? A gente pesquisou bastante sobre blockchain, pesquisou bastante sobre Bitcoin para tentar entender como funciona. E assim, não é que eu duvide que existe isso, porque hoje é um mercado que cresce para caramba, né? Só que eu, por exemplo, não tiraria a central do YouTube para colocar na Costa TV e arriscar tudo numa coisa que eu não conheço. eu prefiro saber de onde está saindo o meu dinheiro, que é o quê? Tantos views eu tenho no YouTube, tantos de dinheiro eu vou ganhar porque rodou tantos de anúncio. Ponto. Eu me sinto feliz assim no momento. Mas se eles começarem a me explicar melhor, se eles fizerem lá uma página lá na Costa TV mostrando, ó, funciona assim, você ganha o dinheiro assim, o seu dinheiro é gerado assim, o dinheiro está vindo de um investidor, por exemplo, porque você está dando os seus dados, eu não sei como funciona. Então que eles expliquem melhor isso, né? Exato. E aí é por causa dessa história mesmo que a gente está, né, Confuser, a gente está mantendo uma distância, né? A gente não acha que é ruim, a gente só não dá o braço a torcer e a gente avisa vocês. É, galera, beleza. Parece ser legal, mas não caiam de cabeça, lembra? Para o cara estar te dando 10 reais aqui por trás dos panos, esse cara deve estar ganhando 100 contos. Alguém em algum lugar está ganhando com isso. Então vão com calma, beleza? Pode dar uma chance, fique feliz, mas não pense que isso é o santo grau da internet, tá? Que, ai meu Deus, eu vou ficar rico e... Não, não é assim que funciona, tá? De qualquer maneira, agora que vocês entendem essa história da Costa TV, vamos ao tema do vídeo. O que acontece? A gente descobriu recentemente no Twitter, né, Wyatt? Você foi marcado no Twitter. Me mandaram uma DM, na verdade. Me mandaram DM, olha só, mandaram mensagem no Twitter para o Wyatt que a galera estava falando, ô Wyatt, por que você não divulga o seu canal da Costa TV no YouTube? Aí o Wyatt vira e fala, que canal? O que é isso que a gente não tem na Costa TV? Vocês estão loucos, velho? Vocês fumaram droga? E aí a gente abre a Costa TV e pesquisa a Central. Galera, sem zoeira, existem dois canais fakes da Central que estão com o nome idêntico, perfil, fotinho idêntica e você entra nesses canais, os caras estão postando os... Aliás, postando não, estão repostando os nossos vídeos do YouTube com qualidade batata, porque foi baixado, e ganhando dinheiro em cima da gente. Olha isso, o que está acontecendo, Wyatt? Tudo bem que é pouco dinheiro, porque dá até para ver quanto a pessoa ganhou de grana ali em cada vídeo. O mais legal, Lion, é se você ir nos comentários e o cara teve a cara de pau de, por exemplo, tem o Light aqui comentando o seguinte, realmente é a Central? E aí embaixo ele comenta, tentaram fazer um fake da gente, mas eu sou o original. Ele, no caso, reclamando do outro fake que foi criado na plataforma também e ele é o original. Mano, o que está acontecendo, velho? O que é isso, Lion? O que é isso? Esse cara não tem noção do que ele está fazendo, né? Não, os caras estão literalmente roubando o nosso conteúdo, roubando a nossa identidade para tentar ganhar em cima disso. Está totalmente errado. Não é tipo um cara que usa nossos vídeos para ganhar dinheiro. É um cara se passando pela gente. Tipo, se ele pegasse o vídeo... E para ganhar dinheiro, White? Exato. Porque ele está ganhando merreca aqui, mas está ganhando. Se fosse, por exemplo, o cara criando um canal com nome diferente, tudo diferente e utilizando nossos vídeos, colocando, sei lá, outra thumb, tentando roubar o conteúdo do vídeo, mas não, ele quer se passar pela gente, velho. Isso é bizarro, velho. É bizarro. O cara até gravou o nosso horário aqui, o Assassin C13 manda, mais um dia e mais um like para a Central. E aí a Central Fake, o canal não oficial nosso, vai lá e fala, sete horas tem mais, porque o cara sabe que a gente posta vídeo de meio dia e sete da noite. Meu Deus, velho. Os caras estão incorporando o nosso canal. Olha o outro ali. Um otaku fedido comenta, pensam em divulgar esse canal no canal principal do YouTube e a Central Fake fala, por enquanto não, mas se quiser compartilhar com os amigos seria de grande ajuda. Ou seja, por que a Central está pedindo para compartilhar o COS TV, mas não posta no nosso YouTube oficial? Porque não é a gente, caralho. Os caras estão roubando. Mano, dois canais. Não precisa de um, são dois. Dois canais já. Um canal tem 16 vídeos reupados e outro 23 vídeos reupados. Ou seja, os caras não têm vergonha na cara. O que eu acho engraçado é que a gente não é tipo um David Jones. A gente não é tipo um BRKZ2, a gente não é grande White. Não. Beleza, meio milhão, mas porra, os caras estão reupando o nosso vídeo para ganhar dinheiro. Inclusive. É muita... Vocês não têm vergonha na cara, velho? Vocês não têm vergonha na cara? Inclusive eu achei o David Jones aqui também, já tenho 2.400 seguidores e 37 vídeos. Claramente o cara está... Mas é oficial? Não. Ele está ganhando... Um cara também imitou o David Jones. Entendeu? Eis a dúvida, né? Não, não. Não é o David Jones. Não é. Não é. Tenho certeza que não é. O David Jones divulgaria em algum lugar também. E ele não está falando nada. Está vendo? Olha os caras aqui. DJ na Costa TV. Like, like. Mano, o que é isso, cara? Os caras estão copiando David Jones, a central... Eu vou até procurar aqui o Sidão, mano. Cadê o Sidão? O Sidão deve estar aqui, mano. Vamos lá. E aí a gente chega nessa situação que eu abro aqui esse perfil fake da central. Não tem denúncia. Eu não posso fazer nada. Eu estou vendo o meu trabalho que a gente está tendo aqui há anos, os nossos vídeos que a gente dá duro para fazer, sendo upados, o cara ganha na cima deles. Tipo, a gente não consegue fazer nada. Porque a plataforma não tem sistema de denúncia, não tem sistema de nada. E aí, o que a gente faz agora? Tá ligado? Então, é complicado, White. Beleza, não é uma plataforma nova, mas já começa errado, velho. E eles falam que essa blockchain você consegue rastrear tudo o que acontece. Então, tipo, a questão de direitos autorais também tem que estar aí no meio. Então, não é bem assim que você pode postar o que você quiser aqui, tá ligado? Não é bem assim. Vai, alguma hora, se você começar a postar, por exemplo, um filme, posta aí o último filme de Star Wars para te ver se a Disney não vai cair em cima desse site aqui. Exato. Não é bem assim, velho. É que você falou tudo. Você falou tudo. A costa veio e falou, não, somos uma plataforma que não vai ter direitos autorais. Eu quero ver, começa o Passe Senhor dos Anéis, Star Wars, todos os filmes aí, se não vai aparecer uma Warner, uma Universal metendo um processão na galera da da Contento, né? Contento é o nome da empresa, eu acho. Contento, a plataforma original. Quero ver se não vai dar. Vai dar pau, sim. Mas aí, agora eu te pergunto, o que a gente faz? A gente vai processar o cara agora desse canal aqui? Porque entrar em contato com a plataforma, eu não sei nem como é. Nem tem sobre nós aqui, não tem nada, não tem nada explicando. É um bagulho esquisito, velho. Tá errado, a gente não conhece. Então assim, galera, por desencargo de consciência, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar na descrição desse vídeo, prestem atenção, na descrição desse vídeo, vai ter o nosso canal oficial da Central. Esse daqui a gente criou mesmo, tá? Esse canal a gente criou, não tem vídeo nenhum, não tem nada. Mas é o nosso canal oficial. Este é o único real. Todos os outros, é fake news. Então assim, a gente não aconselha vocês a assistir vídeo, a apoiar eles, porque, de novo, é ladrão. O nome disso é roubo. O nome disso é fraude. O cara tá se passando por nós, e isso está errado. E a gente vai descobrir um jeito de ferrar ele, pode ter certeza. A gente vai correr atrás disso, mas, por enquanto, você, faça a sua parte, não apoie isso, não divulgue isso, e denuncie. Você tem como, denuncie, espalha aqui, isso daqui tá fake, isso daqui é fraude, isso daqui é errado, porque as pessoas responsáveis por isso, tem que ser punidas. É simples. Não é correto você roubar o nosso conteúdo, e também o cara do David Jones, se aquele canal lá é fake mesmo, denuncia também. Denuncia os canais fake. Mas denuncia como, Léo? Então, denuncia o próprio vídeo, velho, dá pra denunciar o próprio vídeo. Ah, dá pra denunciar o vídeo, ah tá, não sabia. O problema é, não dá pra denunciar o canal, mas dá pra denunciar o vídeo. Ah tá, o vídeo dá, beleza, entendi. Isso, então façam a sua parte, a gente vai correr atrás disso, mas galera, saibam, a COS TV já está com canais sendo roubados, conteúdos sendo roubados, e fraudes acontecendo. Não participem disso, não façam parte disso, e fiquem de olho, de novo, é uma plataforma nova, legal, tem que acabar com o monopólio do YouTube, sim, mas, tomem cuidado, quando a gente não conhece, quando a gente não sabe, é melhor ir com cuidado, ir na defensiva, beleza? De qualquer maneira, agora que vocês estão se sentindo do que está acontecendo, essa notícia bizarra, né, eu pergunto pra vocês, vocês conhecem a COS TV, vocês estão utilizando a COS TV, qual está sendo a sua experiência com essa plataforma? Compartilhem um pouco dessa experiência conosco, e, de novo, você já caiu nesse bait, desse central fake? Deixe a sua opinião nos comentários, o que você acha disso tudo? Fala com a gente, bora debater sobre isso, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central Oficial, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu!